O MG Record começa com a notícia de mais um homicídio na cidade de Governador Valadares. A Polícia Militar está, nesse momento, atendendo a chamada no prolongamento da Avenida Minas Gerais, antiga Estrada do Seis, entre os bairros Cidade Nova e Ouro Verde. Um homem de 52 anos foi morto a tiros, segundo informações preliminares. A perícia da Polícia Civil está a caminho e equipes da PM fazem, nesse momento, um cerco na região do Anel Rodoviário e saída para a BR-116 com o objetivo de prender os criminosos desse assassinato. Desde já, o Disque Denúncia 181 está em atividade para colher qualquer informação que ajude a esclarecer a motivação do homicídio. Amanhã, a notícia completa com Nicomete Felício e toda a turma do Balanço Geral, às 11h50 da manhã.